Alô meu povo que está acompanhando o nosso canal, estamos saindo da cidade de Kuitegi e vamos para a cidade de Pilões, vamos conhecer um pouco das serras de Pilões e também da cidade Vamos embora? Vem comigo, vem com o JP, você está no canal, vou ali, volto já Mostrando lugares, tradições, cultura, contando história, estamos na PB 077 Vamos mostrar essas curvas, essa serra, o que tem de melhor nessa região do brejo paraibano Hold me close till I get up, time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go On and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the world will go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands... Vocês vão me perdoando aí Muitas das vezes eu falo errado Como já disseram assim JP, você fala muito errado Vixe, Maria Oxente Ih, é Esse cabra da peste Um paraibano lá da roça Lá do interior Fala errado mesmo Vixe, Maria Mas vocês vão... Vocês entendem Vocês entendem, né, pessoal? Vocês entendem O meu jeito de falar Obrigado pela confiança, Paraíba Obrigado pelo credo Que você está nos dando E a gente podendo aí Mostrar lugares Tradições Cultura Empresa Eita, que vista maravilhosa Olha, pessoal Subimos a serra Agora vamos Escambar aqui pra Pra cidade de Pilões Vamos embora Vai da frente, menino Eita, que a cidade de Pilões Está a 2km É logo ali Está pertinho demais Música 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 Sejam todos bem-vindos à cidade de Pilões, no Brejo Paraibano. Sejam todos bem-vindos ao canal, vou ali e volto já. É a cidade de Pilões, é o Brejo Paraibano. É o canal, vou ali e volto já, mostrando o que tem de melhor na nossa Paraíba, no nosso Nordeste, no nosso Brasil. Pessoal, nessa região do Brejo, tem muitos lugares maravilhosos que a gente vai estar mostrando para vocês. Vamos levar vocês para conhecer a Paraíba. Vamos levar vocês para matar a saudade. Quero agradecer os comentários que vocês estão deixando aí nos nossos vídeos. Pessoas que... Ontem eu estava vendo um comentário de uma senhora, que ela disse que faz mais de 50 anos que saiu da sua cidade natal. E estava lá assistindo o vídeo, matando a saudade, através dos nossos vídeos. Isso a gente fica muito grato, nos incentiva a gravar mais vídeos. E o intuito do canal é esse. É levar vocês para conhecer os lugares, as culturas, as tradições. É levar vocês para matar a saudade dos seus lugares, das suas cidades. Pessoas que viveram em um lugar no tempo da sua infância. E através do nosso canal, dos nossos vídeos, as pessoas vão revendo como está o lugar hoje. Agora eu não entendi, foi nada. Um caminhão na contramão. E fechou o tempo mesmo agora. Engarrafou. Viva o Nordeste, viva a cidade pequena. Viva o interior. Um caminhão na contramão, outro fechou o lado. Vixe, nossa senhora. É a cidade de Pilões. É o interior da Paraíba. Exa nós. Aqui também passa Mercedão. Mercedão vermelho. Vixe, Mariga. Se eu conseguir sair desse engarrafamento, eu mostro o resto da cidade para vocês. É bom demais, hein, pessoal. Alô, essa galera que é do interior, que é do Nordeste, que estão em São Paulo, Rio de Janeiro. As grandes cidades, as grandes capitais. Vão lembrando aí das cidades pequenas. Aqui também tem engarrafamento. Aqui também tem muito carro. Vixe, Maria. Eita, nós. Pessoal, essa foi boa. Não foi um caminhão na contramão. O outro querendo passar. O outro travessou no meio. Vixe, Maria. Só lembrando que estamos na cidade de Pilões, tentando sair de um engarrafamento. Nossa senhora. Eita, lá vem um caminhão carregado de capim. E nós estamos aqui tentando sair desse engarrafamento. Afinal de contas, estamos no centro da cidade de Pilões. E vamos embora. É mais um caminhão parado ali. É as cargas, descargas. É a cidade de Pilões. Os homens trabalhando pararam o caminhão ali e formaram o engarrafamento do tamanho do mundo. Dizem que a palavra certa não é engarrafamento. Deixa aí nos comentários. Vamos embora. Estamos saindo do engarrafamento. Afinal de contas, estamos no centro da cidade. É hora do rã. É a cidade de Pilões. É o brejo paraibano. E a gente vai levando vocês para matar a saudade. E também para conhecer. Muitas cidades aqui do brejo paraibano do sertão. Estivemos na cidade de Coité, Barra de Santa Rosa, Cariri. E vocês vão acompanhando aí diversos, muitos vídeos por vários lugares que a gente vai passando. Vamos registrando, gravando. Levando vocês para conhecer esses lugares. E vamos embora. Seguindo aqui. Aixe Maria. Vamos trabalhando ali. Derruba a casa, faz casa, bota a casa, tira a casa. Vamos embora. E você é da cidade de Pilões? Já passou por aqui? Morou, viveu aqui muito tempo e hoje está em outro estado, outra cidade? Deixa aí os seus comentários. Hoje a gente vamos passar o dia por aqui. Vamos mostrar muitos lugares, muitas ruas. Muitas particularidades dessa cidade, dessa região. Lembrando que em Pilões, fica a margem da PB 077. No Brejo Paraibano, nós vamos até ali na saída da cidade. Essa estrada aqui leva vocês para Barborema, Bananeiras, Distrito de Roma. E a gente continua aqui na cidade de Pilões, no Brejo Paraibano. Vamos mostrar para vocês a igreja católica. Estamos passando aqui agora na igreja católica da cidade de Pilões. Vamos subir mais em cima. Vamos ali. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.